Olha só a feirinha da gente hoje recebendo também o primeiro encontro de com reiteiras que estão aqui comercializando Resultado da sua produção, olha só Qual é o seu nome? Nilza Nilza? Nilza de que? Nilza Souza Nilza, como é que é esse trabalho que é feito aqui? Vocês se juntam, vocês já tem uma associação, como é que é? É, nós estamos em um grupo de confeiteiras aqui de Caxeia, fizemos o primeiro encontro Aí agora a gente está aqui hoje trabalhando em prol da nossa amiga Bruna, confeiteira Sim, a da Vila Paraíso, né? Isso, aí nós estamos aqui ajudando, né? Desse grupo aqui, confeiteiras também, aproveitando e mostrando o nosso trabalho Muito bem, então aqui vocês estão ajudando a Bruna Laiana, que passou por uma cirurgia, está lá em Fortaleza se recuperando Vocês estão aqui ajudando, todo esse trabalho aqui é em prol dela, né? Em prol da Bruna Muito bem, é união, né? É, esse grupo já existe há quanto tempo, mais ou menos, você tem ideia? Começou agora Começou agora? Começou agora, olha aí Já cá toda a gente hoje Muito bem, tá aí, olha só Pode falar aqui um pouco para a gente sobre o evento? Qual é o seu nome? Não sabe meu nome não, Juliana Eu estou gravando, é o UDET, você está falando para o público de casa O UDET de quê? Da Silva Da Silva Vocês estão se juntando para ajudar a Bruna, é isso? Isso, mais uma vez, né? A Bruna, que confeiteira de Caxias, se reúne para poder apresentar seu trabalho para a comunidade caxiense E nesse momento aqui nós estamos fazendo uma ação beneficente em prol da Bruna, né? A Bruna também é uma moça confeiteira, está passando por dificuldades de saúde Então nós nos movemos nessa ação de poder ajudar ela em alguma coisa Muito bem, eu conheço, é UDET, mas... Nada a ser UDET Exatamente, obrigado Aí, ó, as confeiteiras hoje aqui na feirinha comercializando E a gente vê que tem uma boa aceitação aí o produto Além disso, é uma ação solidária, né? Olha aí Muito boa qualidade, realmente E as pessoas estão aqui Queria que você falasse aqui com a gente Vocês estão organizando aqui esse momento Solidariedade também, né? Que é em prol da Bruna Qual é o seu nome? Meu nome é Níbia Níbia Foi você que organizou esse encontro ou foi o grupo mesmo? Todo mundo Que fez isso, para ajudar ela Mas o grupo já existe há quanto tempo? E qual é o foco dessa junção, do primeiro encontro, assim, né? O primeiro encontro do nosso grupo foi para conhecer as confeiteiras Sim Para saber, para a gente quebrar esse tabu de ver que a gente é aqui Eu sei É dividido, né? Sim E na realidade vocês querem se juntar para ganhar força Isso Querem se juntar para ganhar força Essa é a primeira exposição, assim, depois do primeiro encontro? Não, depois do primeiro encontro é a primeira É, né? É a exposição que a gente faz A gente vê que está tendo bastante aceitação, né? O público aqui da feirinha É super Deus É Para ajudar um amigo, um colega É verdade É precisão Muito bem Muitos bolos Portas, enfim Doces Estão vendendo de tudo As confeiteiras aqui Vou deixar os clientes se aproximarem aqui Olha aí Realmente, ó Uma grande aceitação Tudo em prol da Bruna Laiana, também Lá da Vila Paraíso Uma moça que passou por uma intervenção cirúrgica Por conta de um tumor na língua E ela está em recuperação em Fortaleza E as mulheres confeiteiras resolveram se juntar Uma vez que Bruna Laiana também é confeiteira Olha só Ela é a iniciativa aqui na feirinha da gente E ela é a iniciativa aqui na feirinha da gente E ela é a iniciativa aqui na feirinha da gente E ela é a iniciativa aqui na feirinha da gente E ela é a iniciativa aqui na feirinha da gente E ela é a iniciativa aqui na feirinha da gente E ela é a iniciativa aqui na feirinha da gente